Olá, bom dia, sou a Fatinha Carroel Rocha, estou aqui na ilha de São Miguel, numa manhã bastante chuvosa e úmida, mas não é nada que nós já não estejamos habituados, ao frio, à chuva, à umidade, onde faz parte da nossa vida este clima. Vamos então falar do programa Isto e Aquilo, o programa que é transmitido através da virtual web rádio, a rádio online que vai a toda a parte onde quer que haja internet. O programa é transmitido aos sábados, pelas 20 horas, à Hora dos Açores. Há dois temas para se ver, enfim, discutido e analisado e no primeiro tema diz-nos que o sacrifício tem preço, são 800 km diários para ir trabalhar. Ou seja, o tema fala de uma jovem que todos os dias, para conseguir ir trabalhar, percorre cerca de 800 km, entre uma cidade onde ela vive e a outra cidade onde ela trabalha. Deve ser um trabalho da qual ela gosta muito e também deve ser compensatório, se não fazer todos os dias 800 km. Será que muita gente faz isso? Será que muitos de nós seríamos capazes de percorrer 800 km para conseguir ir trabalhar? Bom, eu, da parte que me toca, se calhar, emigrava para a cidade, onde se tinha que ir trabalhar. Vamos ver então o que é que acontece com essa jovem e o que é que se diz sobre isso. No segundo tema, temos então os mistérios do Santo Grau e outras relíquias religiosas. Ou seja, o tema fala de artefactos, coisas que pertenceram à vida de Jesus Cristo quando alinhou na Terra. Fala do cálice, da última ceia, da coroa de espinhos, do pão de linho com que a Verónica limpou o rosto de Jesus Cristo quando ele ia a caminho do Calvário e também de outros artefactos, como, por exemplo, a Arca de Noel e outros. Será que esses utensílios, que esses artefactos, que essas relíquias existiram ainda? Bom, se elas existem, devem ter um valor incalculável. Não sei. Acreditam nisso? Acreditam que essas relíquias ainda existem? Bom, vamos ver se elas existem ou não. E são esses então os dois temas que nós vamos falar no programa Instaquim desta semana. Hoje somos sábado, às 20 horas, horas dos Açores, através da virtual web rádio. Um grande dia para todos.